Olá, eu estou aqui com o Luiz da LocoApp, meu amigo, encontramos aqui agora, não sabia nem que você ia estar aqui, que bom te encontrar, cara, grande prazer. Pois é, uma das coisas boas desse evento é que você encontra um monte de gente bacana do Brasil e de outras partes do mundo, você nem imagina, e aqui virou um ponto de encontro de todo mundo que trabalha com tecnologia, marketing digital, startups. É isso mesmo, os números estimados são 3.500 brasileiros que vieram do Brasil, mais os brasileiros que moram aqui, que moram na Europa, no mundo todo que vem, estimam uns 5, 7 mil, cara, que é 10% do evento, cara, então a gente anda por aqui e só dá pra ouvir o português do Brasil, né? Mas, cara, eu queria te perguntar, a gente está no terceiro dia do evento, o que você viu aí de interessante, de palestra, de stand, o que você está achando do evento? Eu vi bastante coisa sobre inteligência artificial, machine learning, enfim, óbvio que é um assunto que já se tem falado há muito tempo, o que eu vi é que realmente está melhorando, as empresas estão entendendo como que se faz isso, estão aplicando de maneira mais assertiva, então não é que há uma novidade que apareceu aqui esse ano, mas a novidade são os cases bacanas e as aplicações de tudo isso. E também muito da relação de como as empresas lidam com o planeta, com as pessoas que trabalham nas empresas, de todo esse ecossistema, agora não é mais uma relação só empresa-cliente, pensando só no cliente, pensando em todos os pontos, nos funcionários, no meio ambiente, em todo esse ecossistema, para conseguir realmente se diferenciar e engajar essa nova geração que está vindo aí, que é uma geração bem diferente da nossa aí, que até estava muito focada sempre em dinheiro e na última linha, e agora não, a gente viu que tem várias outras coisas mais importantes. A gente está falando de sustentabilidade, não é só o meio ambiente, claro, o meio ambiente é super importante, mas sustentável como um todo, né? Exato, exatamente, sustentável como um todo. E outra coisa que também eu vi, legal, acabei de sair de uma palestra sobre veículos autônomos, como que a tecnologia vai ajudar, não só no veículo autônomo, mas nos veículos que estão por vir, então, veículos integrados com a Alexa, onde você tem toda uma experiência, parece que você está dentro da sua casa lá, com uma série de coisas bacanas que vão ajudar, e veículo autônomo, até acabei de ver, uma corrida de veículo autônomo da RoboRace, que eles têm um projeto, enfim, tem bastante coisa para viajar aqui. O novo mundo já está acontecendo, né? Inovação é constante, né? A gente fica, cada ano que a gente vem, surpreende, parece que vai ser a mesma coisa, mas surpreende a tecnologia. É, esse evento a gente chega no final do dia no hotel, está com a cabeça cheia, até pesada de tanta coisa que você vê, e dá até uma sensação de que, sei lá, que tem muita coisa para fazer, que estamos para trás, tem que evoluir muito, mas, obviamente, também tem que fazer um parênteses, que a gente vê uma série de novas tecnologias, de coisas que vão ser aplicadas, a casa do futuro lá, não sei o quê, mas, obviamente, isso é um processo gradativo, é um processo que demora muito tempo. Nem tudo vai ser implantado, né? Algumas tecnologias nascem para se transformar e depois vira outras e não é implantado. Exatamente. Então, a gente falou lá da inteligência artificial, sei lá, 5, 6 anos atrás já se falava, mas não se aplicava muito bem. Agora sim se aplica. Então, obviamente, tem toda essa fase de entender o que vai funcionar mesmo, como que vai funcionar para o meu negócio, para a minha realidade e tentar aplicar aos poucos. Mas é que a gente sai com uma sensação de que, realmente, estamos mais próximos daquilo lá que os Jacksons traziam. Acho que até uma pessoa falou, ah, já tem que ter a versão 2.0 dos Jacksons, que essa daí já foi, já. Agora tudo virou realidade, né? Os carros voadores lá, que teve uma palestra ontem também de carro voador, e que o custo vai ser tão baixo de operar para fazer um táxi de carro voador, vai ser tão baixo de operar que algumas distâncias vai valer a pena. Ou seja, está muito legal. Muito bom, cara. Ótimo conversar com você, ótimo te encontrar aqui. Com certeza está levando muita inovação lá para a LocalWeb, né? Muito obrigado. É isso aí. Vamos ver tudo que dá para aplicar lá na LocalWeb e fazer o possível para que isso vire realidade no Brasil também. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo seu tempo aqui. Valeu. Voltamos nos próximos vídeos.